E além de fazer todas essas viagens, esses roteiros, você tem alguma outra atividade que você gosta? Por exemplo, ler, escrever, pintar, compor, não sei. Tudo que você fala menos compor, porque eu não sei como. Gostaria de saber, mas não cheguei ainda nessa... Eu gosto muito de ler. Tá, o que? Assim, romance? Romance e também, eu gosto de... Eu tô lendo agora um livro que se chama Mastery, Maestria, do Robert Greene. É um grande autor, bem interessante. Ele escreveu Os 48 Leis de Poder, que é um livro fantástico. Ele fala muito sobre a história e ele pega exemplos ao longo dos últimos milhares de anos, aplicando em situações de agora, assim. A maestria que eu tô lendo agora é muito interessante. Ele fala sobre o processo de se tornar mestre em qualquer área. Ele fala das três fases. Quando você escolhe o que você quer, a fase de apprenticeship, aprendizado. Porque, tipo, uns 400 anos atrás, quando você tinha 12, 13 anos, você entrou numa apprenticeship de... A galera que mexeu com metal, com pedra, com madeira. Aí você ficou sete a nove anos aprendendo com um mentor, assim, pra depois se tornar um journeyman e sair pro mundo pra trabalhar. E fala muito sobre como a maioria das pessoas fica engarradas e presas nessa período de aprendizado. Por causa do medo de sair de uma vida meio confortável e correr o risco de correr e voar e fazer o que você realmente quer fazer. Aí eu acho muito interessante. Eu tô em paralelo lendo outro livro, porque eu sempre faço isso, porque eu sou muito louco com o livro. Começa pelo Porquê. Start with the Why. É o nome em inglês. Por Simon Sinek. É o autor. Fala sobre empreendedorismo e negócios, mas falando, usando também exemplos interessantes, que os grandes líderes, assim, sempre começam pelo Porquê. Porquê você tá fazendo uma coisa? Não pode ser, ah, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Porque isso não é o Porquê. Isso é resultado. O Porquê é totalmente diferente. Exatamente. Aí se você não tá focado no propósito, no porquê, assim, é mais difícil você tornar um líder que inspira, que tem um sucesso, assim. Eu gosto muito de ler. E escrever. Eu já escrevi dois livros, tô escrevendo outro agora. E gosto de escrever poesia. Que livros são esses? O primeiro foi sobre o ano no México e Guatemala. Ah, é? Como chama o livro? A tradução é muito fodida. Em português. Porque a palavra vagabundo, em português, vagabundo. Vagabundo é totalmente diferente. Não é vagabundo, igual aqui. É tipo nomade. Nômade, é. Aí o nome é Imagine a Vagabund Story. A história de vagabundo aqui seria muito diferente. É um livro de viagens. É, é sobre a minha experiência. Vagabundo, inclusive, é uma cadeia de motéis, né, nos Estados Unidos, né? O qual? Vagabundin, né? Eu não sei se ainda existe. É uma cadeia de motéis. Ah, é? Tem um livro maravilhoso que se chama Vagabundin. É. O autor é Ralph Potts. É um dos meus livros preferidos. É, mesma coisa sobre essa vida, mas... Mas esse livro, a gente encontra ele pra vender? Não mais. Tem, sei lá, 30, 40 livros lá na casa da minha irmã guardada. Mas eu meio briguei com... É, tem. Mas eu posso passar pra vocês de boa. É legal, cara. Ah, é o segundo e não fiz nada com ele. Era a primeira vez que eu tentei fazer um romance. Ah, é? Um pouquinho baseado em algumas coisas da minha vida, mas uma história inventada, assim. Eu tô fazendo outro romance agora. Mas sem intenção de publicar. Pra você. Tô contando a história como uma terapia, assim. E vendo onde vai. Também é sobre viagens? Não, ainda não. Não sei. Porque eu comecei há pouco tempo. Tá. Mas eu acho que o personagem vai acabar indo pro Brasil. Mas eu não chego ainda no ponto em que ele sai dos Estados Unidos. Mas isso é uma coisa totalmente diferente do que os outros. Eu tô fazendo isso mais como um teste pra ver se eu consigo, né? Porque não tem regra. Meu, eu soube isso de livro-terapia, porque é uma maneira maravilhosa de você se centrar à sua vontade sem depender de ninguém. Exatamente. É um puto desafio também, porque não é fácil. Porque quando você tá meio perdido, não sabe o que fazer, o livro tá lá pra você continuar, né? Eu acho muito legal isso, cara. Espero que você publique, que você não deixe de publicar, né? Ah, talvez. Seria legal. Então, aí eu gosto de escrever poesia mais como um jeito de desabafar, sem perturbar ninguém. Faço isso pra mim também. E desenhar também. Você desenha o quê? Charge, cartoon, qualquer coisa? Cartoon. É, meu. Era o meu sonho quando era criança de ser, tipo, cartoonista. Pra cada uma dessas categorias, escrever, pintar, enfim, desenhar, tem alguma pessoa que você usa como modelo? Por exemplo, um escritor X, um desenhista Y? Não. Acho que tem várias pessoas que me inspiraram assim, mas eu tô sempre querendo achar e melhorar a minha voz. Tanto na parte de escrever, né? E nos desenhos. Mas eu não tô desenhando muito agora. Eu preciso voltar, porque tirar uns 30 minutos por dia pra fazer isso é legal. Mas eu nunca fiz aula de desenho, de arte, assim. Era uma coisa que eu fiz naturalmente quando era criança. Sempre gostei, sempre tinha essa habilidade natural. Eu não sou um foda de desenho, não. Mas de cartoons eu consigo fazer coisas legais. Depois eu mostro aqui umas fotos. E você... E música? O que você gosta? Você tem cara que gosta de reggae mesmo? Cara, eu gosto de tudo. E gosto de tudo. Tipo, eu não... Eu não fico escutando música o tempo todo, mas eu me identifico com praticamente tudo. É. Tudo. Eu gosto, eu respeito muito os artistas. Porque eu não toco nada de instrumento. Eu canto mal pra caralho. Eu sou muito... Eu não nasci pra ser músico e artista, assim. Mas eu gosto muito. Eu acho lindo. Eu acho uma... E eu tenho um respeito muito profundo também, porque... Por causa das minhas experiências e as viagens, às vezes... Se escutar uma música... Eu volto. É. Pro momento específico. Sim, sim. E tipo, nesse momento... Eu tô lá. É memória afetiva, né? Você lembra de onde você tava, né? É igual uns... Tem uns cheiros que fazem isso também. Eu acho muito poderoso a música. Mas... Você pode... Eu não sei tocar nada. Você pode dar um exemplo de uma música que te faz voltar, assim? Ah, tem uma música... De um... De um grupo dos anos 90. O nome é Four Non Blondes, o grupo. Isso aí, isso aí. E a música é... É One Hit Wonder, né? É, fez uma música... Isso, o WhatsApp. O WhatsApp, é isso aí. Essa música... Eu tava em Guatemala. Eu tava com duas meninas da Bélgica e dois homens do Canadá. E a gente tava lá na selva, no meio do nada, e o cara tirou um violão e começou a tocar essa música. E tipo, a gente conheceu... Todo mundo conheceu, tipo, naquele momento. E quando ele começou a tocar, os quatro começaram a cantar essa música. Aí eu fico, tipo, observando, assim... Era uma coisa... Os quatro cantando tão maravilhoso e, tipo, a harmonia, tudo perfeito. Como se fosse uma coisa que eles estavam treinando pra aquele momento. Eu tava assim, caraca, a gente tá no meio da selva de Guatemala. Os dois meninos da Bélgica. Dois caras do Montreal. E você deslocado. No meio, eu tava assim, caraca, que coisa mais linda, sabe? Eu já tive vários momentos aqui no Brasil como a música, essa cultura de arte dos Estados Unidos é muito poderoso numa escala global. Às vezes eu tô aqui com amigos e, tipo, uma música bem aleatória dos anos 90, parece no rádio, e eu tô com um amigo e começo a cantar. Caraca, como que você conhece essa música? Ah, porque eu lembro quando era... Eu acho muito doido isso. Eu acho muito legal. Porque, tipo, as músicas brasileiras, que são maravilhosas, não chegam lá. Igual que as músicas de lá chegam pra cá. Acho muito interessante isso. Então, vamos lá.